Estou Sabendo Que Para Curar O Seu Tédio Só Existe Um Remédio Que No Fim Eu Vou Dizer Você Vive Procurando Alguém Para Lhe Abraçar Você Vive Procurando Alguém Para Lhe Beijar Esta Procura Doída Mas Aumenta As Suas Dois Porque No Seu Coração Perdura Ainda Um Grande Amor Amor Só Encontrei Uma Vez Na Vida Ele Partiu Levando A Alegria Do Meu Viver Desde Então Vivo Procurando Junto De Outros As Doces Emoções Que Só Ele Soube Despertar Em Mim Tudo Inútil O Meu Pobre Coração Atormentado Pela Saudade Não Encontra Remédio Para A Grande Dor Que O Está Matando Somente Em Sonhos Posso Às Vezes Ter A Ilusão De Que Ainda Sou Feliz Junto Dele Você Vive Sonhando Com Alguém Que O Alguém Que O Alguém Que O Alguém Que Lhe Pertencer Este Alguém É O Seu Remédio Meu Seu Remédio Sou Eu Tchau, tchau.